Olá, no século XVI, os países europeus dominavam o mundo, tanto política quanto comercialmente. Por conta disso, os grandes empresários da época precisavam receber informações sobre outras nações para programar os seus negócios. Essa foi a base do que conhecemos hoje como jornalismo internacional, que afinal é o tema do Mídia e Debate de hoje. Para analisarmos esse assunto, recebemos a jornalista Cristiane Finger, professora do programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, o jornalista Rodrigo Lopes, professor do curso de jornalismo da Uniriter, o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva, professor do programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul e o jornalista Carlos Alberto Colexa. Obrigado pela presença de vocês. Eu dizia, antes de começarmos, que de alguma maneira todos vocês cumpriam esse papel de fazer jornalismo internacional, seja com correspondentes, seja com enviados, nós vamos fazer esse debate. Em um momento, o Colex fez lá na cobertura da guerra do Vietnã, também numa condição muito especial. E vocês todos, de alguma maneira, ou cobrindo conflitos, ou cobrindo momentos políticos, ou momentos econômicos, enfim, de negócios que o Brasil ou o Estado do Rio Grande do Sul fazia, vocês estiveram nessa posição. Além disso, boa parte de vocês pesquisa e estuda esse tema. Neste momento, como é que está o jornalismo internacional? Ele está conseguindo dar conta daquela histórica necessidade de informação, ou ele continua também fazendo simplesmente essa histórica função de informar do ponto de vista dos interesses das classes dominantes, ou das empresas, ou seja lá o que for, ou da política dominante do país, ou ele está cumprindo o papel que, afinal de contas, o jornalismo tem que fazer, que é capacitar as pessoas a entender o mundo que o rodeia. Neste jornalismo específico, o mundo todo mesmo, ou seja, o mundo enquanto o globo. Qual é a visão de vocês para nós iniciarmos essa conversa sobre, neste momento, o jornalismo internacional? Na verdade, obrigado pela presença, por eu poder estar aqui conversando sobre um assunto que todos nós somos apaixonados. E eu acho que a gente vive um período contraditório. Ao mesmo tempo que nós nunca tivemos tantas informações do outro lado do mundo quanto a gente tem hoje em dia, através das redes sociais. Ficou muito mais fácil fazer uma entrevista com alguém em Cabu, Bagdá, Pequim, coisa que não se tinha há 20 anos atrás. E, ao mesmo tempo, se vive uma contradição, na minha opinião, especialmente no jornalismo internacional feito no Brasil, que é os problemas econômicos enfrentados. Bom jornalismo exige investimento, exige dinheiro. E uma cobertura internacional, seja como enviado especial ou manter um jornalista como correspondente fixo em um determinado país, custa caro e muito caro. E é em euro ou em dólar. E aí nós vivemos um fenômeno que já vem dos anos 80, que é o fechamento dos escritórios, das sucursais, dos jornais brasileiros no exterior. Acho que o Brasil, a tradição brasileira de cobertura internacional nunca foi muito forte. O jornalismo internacional nunca foi muito capa dos jornais, ou pelo menos era até os anos 70, 80. Acho que caiu muito nos anos para cá, em função de um regionalismo também, onde o hiperlocal ganha cada vez mais dimensão. Então, é assim que eu vejo, num primeiro momento, para a gente iniciar o nosso debate aqui. Uma facilitação do acesso à informação em tempo real do outro lado do mundo e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, um esvaziamento do jornalismo internacional. Em função das condições econômicas. Especialmente no Brasil. Muito bem. Agora, também eu concordo com o Rodrigo, que está acontecendo essa transformação, mas acho que ela tem a ver com a questão econômica, sempre foi caro, os jornais e os veículos não gostam de pagar, gostam de ter boas informações, mas preferencialmente que custe barato, mas também acho que é em função muito da transformação tecnológica. Eu, de certa maneira, acho que a vida do correspondente é uma espécie em extinção. É mais difícil, hein? É mais fácil, do ponto de vista de mandar as informações, nunca foi tão fácil. Quando eu era correspondente da Zero Hora, na França, eu viajava ainda, isso foi de 93 a 95, eu levava ainda uma maquininha Olivetti. Já levava um laptop, mas como era muito difícil ainda a conexão, e era por fax, às vezes não funcionava o fax interno, o modem interno. Então era melhor também ter uma maquininha, datilografar e passar no fax. Para o cobre fazer. Exatamente. Eu acho que teve uma grande mudança de lá para cá, em termos tecnológicos, mas ao mesmo tempo, essa mudança, ela faz com que a gente possa se abastecer com informações diretas de outras pessoas, de outros veículos. Para entrevistar um escritor, por exemplo, não precisa mais ir na casa do escritor, mandar um e-mail para o escritor, marcar um papo com o escritor via Skype. Mas a qualidade do jornalismo continua, fica o mesmo, ou seja, nós sabemos, por exemplo, que para fazer uma entrevista, uma fonte, o telefone sempre era menos bom do que o contato pessoal, e o que o e-mail era menos bom ainda do que o telefone, ou seja, porque de alguma maneira possibilita que as fontes dominem mais a entrevista, ou seja, elas dão mais... Mas e o Skype? E o Skype? Pois, porque aí tem imagem, tem som, tem tudo. Mas não é a mesma coisa, certo? Pode ser. Não é a mesma coisa. O olho no olho, o que a gente não está enquadrado, o que a gente não mostra, quer dizer, é diferente. Eu concordo com o Rodrigo que a gente tem, por um lado, uma abundância de informação e uma dificuldade enorme de fazer uma triagem, seja como produtor de notícias, ou seja, como receptor de notícias. O mais difícil hoje é escolher o que não publicar, ou o que publicar, porque é uma avalanche. Eu digo aos meus alunos que a gente corre da notícia, corre da pauta ao invés de correr atrás dela atualmente pela abundância. Eu vou falar do que eu entendo um pouquinho, que é na parte de televisão. Em televisão eu nunca fui correspondente, eu fui, na verdade, fiz por várias vezes o trabalho como enviada especial e é impressionante como a tecnologia mudou. Ela melhora, como diz o Juremi, no sentido de se enviar mais rápido, mas em alguma medida também ela dificulta um pouquinho o trabalho. Quando eu fiz a primeira vez uma reportagem internacional, a gente contratava uma equipe lá com equipamento do lugar, com produção do lugar e dependia de uma emissora de lá para poder enviar o material. É claro que essa emissora de lá pouco estava se lixando para o que a gente estava fazendo, então tinha que ficar muito atento. Mas tinha lá alguém ajudando. Num segundo momento, a gente acabava levando o equipamento, o cinegrafista, mesmo que pouco equipamento, e apenas transmitia através de uma emissora. Já no meu último, na última vez em que eu estive fazendo uma cobertura internacional, eu fui com o que a gente chama de kit correspondente, né? Que é, na verdade, assim, o homem banda, né? Tu leva um computador, tu leva uma câmera, um tripé e pela internet a gente manda tudo. Mas é muito complicado, eu sempre digo assim. É óbvio que na televisão, se eu estou fazendo imagem, eu não estou entrevistando, eu não estou anotando, eu não estou vendo o que está acontecendo ao redor. Se eu estou entrevistando, se eu estou anotando, eu não estou fazendo uma imagem. E é tão interessante que eu lembro que a última vez, em 2004 ou 2006, para transmitir da China, a gente precisava para cada minuto de material gravado ou editado, a gente precisava de uma hora para transmitir. Aquilo era uma tortura, né? Depois de trabalhar o dia inteiro fazendo o material, chegava na ano 4, edita e aí coloca lá e gera. Então, manda pela internet. Hoje não é, obviamente, não é mais todo esse tempo. Eu me lembro de colocar... O fuso horário ajudava. Eu estava de mais um lugar dentro de mim. Eu fiz isso. A brincadeira era essa, né? A primeira vez que eu fui transmitir da China, talvez até por ser tão longe, tão experimental, eu coloquei o material, apertei o botãozinho e disse, agora eu vou tomar banho. Eu vou aproveitar e vou tomar banho. Quando eu entrei debaixo do chuveiro, eu me lembrei, digo, isso é aquela porcaria cair. Saí do chuveiro, sentei na frente do computador e fiquei esperando passar. É claro que a tecnologia melhorou muito, mas tem esse problema do homem-banda, que eu acho que é aquela coisa da gente ter que fazer tudo ao mesmo tempo e operar e pensar. E ninguém me diria que faz tudo ao mesmo tempo. E tem, só para completar, e tem uma cobrança. Tem, porque é um modelo de negócio. É, porque as coisas foram por essa questão de não se investir, de esperar que o retorno seja mais imediato, né? De não ter investimento no jornalismo internacional. E tem uma coisa muito triste nesta coisa de, apesar do avanço da tecnologia, eu lembro também de, na primeira vez em que eu estava, assim, com todo esse equipamento, eu cheguei no aeroporto e meu editor me ligou e disse, manda o primeiro boletim daí. Como o primeiro boletim? Eu estou no saguão do aeroporto, eu não sei absolutamente nada do que está acontecendo. Ah, manda qualquer coisa. Então, essa coisa do imediato é tão imediato, que aí chega um determinado momento que a gente já vai, então, com as informações, que provavelmente não é possível, impossível captar ali no aeroporto alguma coisa sobre qualquer coisa. Reproduza o que tu sabia antes. Reproduza o que tu sabia antes, mas por essa pressão de tempo, de negócio, e de ter que gerar e de ter que dar conta disso. Então, são as coisas que a gente acaba sofrendo. Colexa, tu fosses correspondente, ou seja, tu fosses como enviado lá no final dos anos 60, né? Eu tenho um aluno, o meu aluno, o Ivan Neto, te entrevistou agora para fazer o trabalho de conclusão dele, e eu estava, obviamente, lendo umas informações que eu achei interessantes. Uma delas que me chamou a atenção é, está bem, sempre foi caro mandar a gente para lá, mas a informação que aparece no trabalho do Ivan, que me surpreendeu, que tu fosse com mil dólares, é isto? Ou seja, que já era pouco, já no final dos anos 60 ou 70. Então, o que que tinha, o que que o correspondente tinha que ter para além, digamos, dessa infraestrutura fundamental, senão tu não consegue fazer o trabalho, para se mover? Como é que foi essa tua... Bem, veja só, naquela época não tinha nenhum desses meios hoje, né, acessíveis e tal. E o que eu acho, assim, mais interessante, digamos, do ponto de vista do enfoque do Rodrigo, é que nunca o jornalismo internacional foi capa de jornal. E isso aí tem a ver com a tradição do Brasil estar sempre voltado de costas para os seus vizinhos e recebendo uma informação, um olhar de fora sobre aquilo que está acontecendo lá. E isso aí leva à seguinte especulação. O que, na verdade, pauta, direciona o jornalismo internacional brasileiro?